Ei, não tinha porquê você me ligar Não tinha razão pra gente se encontrar Se tudo acabou, tava tudo certo Pra que mexer num coração que tá quer Pra brincar, pra lutar E eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou, me falou de amor E só sossegou quando me sofrer E eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou, me falou de amor E só sossegou quando me sofrer Joga a mão pra cima e diz Vai safadão, vai safadão É o da noite sem poder Olha, não tinha porquê você no seu lugar Não tinha razão pra gente se encontrar Se tudo acabou, tava tudo certo Pra que mexer num coração que tá quer Pra brincar, pra lutar Mas eu já tava bem Olha, na minha cabeça não tinha você Aí me beijou, me falou de amor E só sossegou quando me sofrer E eu já tava bem Olha, na minha cabeça não tinha você Aí me beijou, me falou de amor E só sossegou quando me sofrer Oh, 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 oh Nosso ladrão, valeu, vou te amar Que gostou, põe a mãozinha pra cima Segura, passa na energia positiva Faz barulho, aê